Opa, está estudando para a PMC Ará e sofrendo com a matemática? Tem pânico dela? Então vem comigo, que esse vídeo é para você, ele vai te ajudar. Eu sou o professor Renato Oliveira e nesse vídeo eu vou te ensinar quatro temas essenciais que vão estar na prova da PMC Ará. Mas antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai vir aqui e prender conteúdos como esse. Vamos lá então, se você quer acompanhar a aula, baixe o material aqui embaixo você vai acompanhando, além de entrar na nossa lista VIP e receber conteúdos exclusivos. Mas vamos lá. Pessoal, é uma aula de resoluções de questões onde eu vou te mostrar o tema, vou te dar dicas de aulas teóricas que eu coloquei aqui embaixo, no nosso canal meio. Mas olha só, o mais importante que você tem que saber é que no método MPP, Renato, eu não sei o que é o método MPP. O método MPP é o método que nós desenvolvemos ao longo dos anos para ensinar matemática aqui. É o método matemática para passar hoje para o mundo inteiro, aqui na internet, no nosso site, no canal, enfim. E a primeira coisa, quando nós vamos resolver questões, é o que nós falamos para os nossos alunos é, olha só, você vai começar usando o método dos 50, que ele, na hora de resolver a questão, é o início do método MPP. O que é o método dos 50? O método dos 50 é muito simples, muito simples. Você vai começar a questão usando o método dos 50, que eu vou te ensinar, e vai finalizar com o método MPP, que eu vou te ensinar. Tá legal? Ele é o início, e o método MPP vem, ele inicia, o método termina. Tá legal? Então, a maior dificuldade que você tem, que a maioria das pessoas tem, é interpretar os problemas de matemática, concorda? Esse método dos 50 serve para isso. E, galera, preste atenção, preste atenção, muito atenção. Ele é muito livre, muito fácil. Por que ele é muito fácil? Porque você vai sublinhar. Você vai sublinhar e já vai identificar o que o programa quer. Concorda comigo? Se você já sabe o que o programa quer, você já está com 50%, não é? Então, vamos lá. Um prêmio de 720 reais, sublinhei, foi dividido em três amigos. João e Daniel receberam, respectivamente, um quarto e três quintos desse valor. E José, o restante. Qual foi o valor que José recebeu? Aí você, caraca, o que eu vou fazer, Renato? O problema é de quê? Ele falou que é um quarto e três quintos do valor. É um problema de frações. Acabou. Estou com 50% da questão na minha mão. Agora, o que eu vou fazer? Vou resolver, ó. O total são 720. Esse é o total, 720. Agora, João fez um quarto de 720. Galera, para achar um quarto de qualquer valor, é só pegar o valor e dividir por 4. Só isso. Isso daí vai dar 180, né? Essa aqui vai dar 1, sobra 3, 32, 8, 180. O João ficou com 180. Tudo bem? Sempre achar um quarto do valor, pega o valor e dividir por 4. E já o Daniel, galera, ele ficou com 3 quintos de 720. Presta atenção no que eu vou falar aqui em cima, que é muito importante. Eu vou escrever. Isso é muito poderoso. Toda vez que aparecer dá, dé e do, você multiplica. Ah, eu não sei nada de frações. Então, eu coloquei aqui embaixo uma aula teórica de frações, aqui no YouTube mesmo, para você ver e melhorar. Tá legal? Dá, dé, do, multiplica. Ou seja, apareceu o D, você substitui pela multiplicação. Então, vai ficar 3 quintos vezes 720. Show? Mas, você pode fazer dividindo primeiro. 720 dividido por 5 é 144. 144 vezes 3. Vamos fazer essa conta aqui. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 4, 12 com 13. 3 vezes 1, 3 com 1, 4. Então, isso daí dá 432. Show de bola? Daniel fez isso. Já o José, ele ficou com o restante. Então, para achar o José, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o total, que é 720, e vou diminuir a soma desses caras. 180, 432. Ok? Menos, quanto dá 432 mais 180? 180. Aqui dá 2. 8 mais 3 dá 11. 5, 6. Então, 720 menos 612. Lembrando o quê? Que eu sei que você sofre de Alzheimer, esquece tudo. Ah, Renato, você sabe o que é Alzheimer? Isso aí, minha avó teve. Tanto aqui, ó. 180 mais 432. Daí que veio o 612. Tudo bem? Se você fizer 720 menos 612, isso daí vai dar 108. Então, o José recebeu 108 com a gabarito letra B de bola. Tá aí. Não deixa de assistir, não. Aqui embaixo, em algum lugar, tem o link da aula de fração. Tá bom? Aí embaixo, em algum lugar, tem link de aula de fração. Não perca. Muito bom, né? Muito legal essa questão. Achei bem interessante. E o Instituto OCP, que foi a última banca, adora, tá? Você deve estar falando, mas Renato, na PMCRA, a última banca, a última prova foi certo e errado. Você está fazendo múltipla escolha. Vem comigo até o final, que você não vai se arrepender. Tá legal? Vamos lá para a próxima questão. De novo, vamos usar. Então, olha só. Se você sabe fração, você arrebenta na prova da PMCRA. E o próximo assunto agora, você vai ver que se você sabe, você vai arrebentar. Porque cai tudo quanto é prova. Vamos lá. Método de 50 na veia. Em uma estação de metrô, 20% dos passageiros embarcam no sentido centro. E os 4.500 restantes embarcam em outros sentidos. O total de passageiros citados é? Você, meu Deus. Nada de meu Deus. O método de 50 está aqui com você. Deus está contigo, se tu fizer a tua parte. Faz a tua parte, ele faz a dele. É igual aqui, no método MPP. O que a gente fala para quem é nosso aluno no curso? E aqui no YouTube também. Cara, nós diariamente fazemos o nosso melhor. Então, do lado de cá, a gente está fazendo o nosso melhor. Se você fizer o seu melhor do lado daí, vai ter resultado. Não tem mistério. Mesma coisa com Deus. Ele está do teu lado. Só faz besteira. Meu irmão, calma aí. Não é agora. Então, faz a tua parte. Entenda que tudo é no tempo dele, não no nosso. Isso é importantíssimo. No dia que eu entendi isso, a minha vida melhorou. Você não sabe qual é o total e é justamente isso que ele quer. Correto? Mas eu sei que 20% vão sentido centro. Sentido centro são 20%. Separa. Por isso que é importante separar o que o probleminha quer. E os restantes, outros sentidos. Eu vou botar outros. São 4.500. E aí é natural o aluno ficar perdido. Ai, meu Deus, Renato. Centro é 20%, outros é 4.500. Meu Deus, o que eu faço? Cara, anota isso aqui. Não deixa de anotar isso. Porque isso é muito poderoso. E é básico para a porcentagem. O total é 100%. Se você sabe que o total é 100%, e assim, eu estou falando que é básico, porque tem que saber e ninguém sabe. Todo mundo esquece. Se o total é 100%, vê se faz sentido para você. Bota aí nos comentários, depois eu vou ver. Cara, no centro é 20%. O restante está nos outros. Como é que eu vou fazer para achar os restantes? Eu vou pegar 100% menos a galera do centro. 20%. Ou seja, 4.500 é 80%. 4.500 é 80%. Representa isso. 4.500 é 80%. Tem que ser assim, automático. É isso que o método te faz. Essa é a diferença de você estudar por um método e estudar sozinho. Você estudar sozinho e pegar um livro não tem nada de mais. É um método maravilhoso. Eu já usei muito isso. Só que você estudar por um método, você vai ganhar tempo. Vai ganhar tempo. Por quê? No livro, ele não vai chegar na questão e vai te dar essa dica. O total é 100%. Tem que estar com isso na mente. Ele já deve ter te falado isso lá na teoria. Ficou vago e você não viu. Por que não aconteceu isso com você? Agora, o total é 100%. Já anotou? Anota essa daqui. Essa daqui, sensacional. Porcentagem, faz regra de 3 que vem. Porcentagem, faz regra de 3 e multiplica cruzado. Show? Faz regra de 3 e cruza. Olha aqui a regra de 3, pronto. 4.500 é 80%. Vamos lá? Vem comigo. 4.500 vai estar para 80%. Você quer o total de passageiros. O total de passageiros é X que dá 100%. Show de bola? Tá aí. Então, vamos lá. 4.500 são quantos por cento? 80%. O total é X que é 100%. Acabou. Renato, eu me enrolo todo. Eu não sei onde eu boto porcentagem. Anota isso aqui. Isso é método. Não é... É método. Não tem mistério. É método. Segue o método e tem resultado. Se você seguir esses três pilares na porcentagem, fizer exercício, o resultado vem. Anota isso agora. Na hora de armar a regra de 3, porcentagem com porcentagem. Sempre porcentagem com porcentagem. O que eu quero dizer? Olha aqui. 4.500 é 80%. X é 100%. Porcentagem junto com porcentagem. Morreu. Agora que o armei a regra de 3 certo, multiplico o cruzado. Só pra conferir se dá porcentagem com porcentagem. Aí vai ficar como uma brincadeira. Vai ficar 80X igual a 4.500 vezes 100, que é 4.500 e 2 zeros. 80 tá multiplicando. Vai pra lá dividindo. 1, 2, 3, 4. Divididos por 80. Vou deixar só a tela, senão vai cortar, tá bom? Só a tela. Agora, agora, corta o zero. Vai ficar como essa brincadeira? Eu vou ter que fazer essa conta. Galera, pra você fazer essa conta, o que você tem que ter na mente? Outra coisa do método MPP que nós ensinamos aqui. Os nossos alunos botam em ação e funciona muito. Na hora de dividir pra encontrar a resposta, olhe sempre para a resposta. É muito simples. Não entendi, Renato. Vamos fazer aqui comigo essa conta. Olha pra cá. 45, 1, 2, 3. Zero. Dividido por 8. Na hora que você for dividir, 4 não dá, vai ser 45. Olha pra resposta. O primeiro número em todas as opções é 5. Então, aqui só pode ser 5. Não fica igual um louco ou uma louca pensando se é 2, se é 3, se é 4. É 5. 5 vezes 8 é 40. Pra 45, faltam 5. Desce o 5. Desce o zero, né? Vou na resposta. Na letra A, o segundo número é zero. Na letra B, o segundo número é 2. Na C é 5, na D é 6 e na E é 7. Então, o número ali só pode ser 0, 2, 5, 6 ou 7. Faz sentido pra você não ficar perdendo tempo. Ou seja, 0 não vai ser, porque 0 vezes 8 é 0. 2 não vai ser, porque 2 vezes 8 é 16, tá longe de 50. 5 não vai ser, porque 5 vezes 8 é 40, tá longe. Vai ser quem? 6, porque 6 vezes 8 é 48. E eu não preciso continuar a conta. Acabou, eu resolvi a questão sem fazer a conta. Qual é o gabarito? Letra D, porque é a única que tem 5 e 6. Acabou, filho, tá vendo? Isso é estudar da maneira correta com o método, que vai fazer você ganhar tempo na prova. É isso que tu ganha, é isso, 5.625. Não precisa continuar. Ah, mas Renato, eu quero continuar. Tudo bem, continua em casa. Na prova acabou, tu não tem tempo, resolveu. O teu problema tá feito aqui, ó, Guerreiro. Acabou, o teu problema tá feito. E eu te garanto, cara, vou voltar aqui, dar teu print. Eu te garanto que se tu seguir, tu ter resultado igual o Rafael. Te garanto. Seguiu o método, ter resultado. Quero agradecer o Marcão e o Renato. Vocês são os melhores professores que já conheci. Gabaritei RL, né, racionógico, no concurso de cabo PM São Paulo 2020. Realizado em 26 de 1 de 2020. Enquanto o pessoal estava roendo as unhas e arrancando os cabelos, eu estava respondendo as questões numa boa e na certeza que estavam corretas. MPP é, sem dúvida, o melhor curso que existe no momento. Um forte abraço e pra cima deles, Rafael Moreno. Rafael, esse é o maior curso de combustível. Sabe por que ele gabaritou? Porque ele fez a parte dele. É 50%. 50% somos nós e a gente está fazendo diariamente o nosso melhor e 50% são vocês. Se você fizer o seu melhor diariamente e seguir o método, você está com o método nas mãos. Você está com algo que funciona, comprovado por milhares de alunos que têm casos de sucesso, pessoas que antes ficavam sofrendo. Se você for lá no site, você vai ver, se acompanha nos stories, vai ver. São pessoas reais, como você, que tinham dificuldades e depois do método consegui-lo. Então é isso, é simples, cara. É fácil? Não, mas é simples. Nós fazemos o nosso aqui e você faz o seu aqui. É 50-50. Rafael vai chegar. Eu achei muito legal. Ele falou, MPP é, sem dúvida, o melhor curso que existe no momento. Porque amanhã pode não ser. Só que do jeito que a gente trabalha, com o ânimo que a gente tem, a gente quer essa excelência. E o nosso, nossa pretensão não é ser o melhor curso que existe no momento, ou que existe na vida. Nossa intenção é ajudar o maior número de pessoas, isso sim. Enquanto nós estivermos ajudando pessoas, nós estamos felizes. Tá? Então é isso que move o meu coração. Você tem que ter alguma coisa que move o teu coração. Por exemplo, você está aqui assistindo essa aula para o PMCRA. O que é que move o teu coração? Você, pô, eu tenho sonho de ser policial militar. No Ceará. Então move o teu coração e vai atrás. O que é que move o meu coração? Ajudar as pessoas. Por isso que todo dia a gente está aqui. O que é que move o coração do Marcão? Eu falo porque é verdade. A gente conversa muito sobre isso. O que é que move o coração do Marcão? Ajudar as pessoas. E a gente faz isso diariamente com o nosso método. Show? Então bora lá fazer. Olha só. Você que fica reclamando que foi certo e errado. Galera, a prova ainda nós não temos. Então pode voltar a ser muito para a escolha. Nesse aulão eu fiz questão de mesclar. Perdão? Eu fiz questão de mesclar. As primeiras. Múltiplo escolha e essa a gente vai fazer certo e errado. Ah, tá. Você tem que entender uma coisa. Que no certo e errado, ele vai estar tudo ali. Não vai ter opção. Então ele vai afirmar um negócio e você vai ter que resolver. Quando você resolver, você vai olhar para o que ele afirmou. Se a resposta para o que ele afirmou for sim, o item vai estar certo. Agora, se a resposta for não, o item vai estar errado. É isso. É o que muda. O que muda na dinâmica é isso. Você vai ter, tá vendo aqui? Isso daí é um item. Ele tá afirmando. Aí eu tenho que resolver. Se a resposta for sim, o item tá certo. Se a resposta for não, o item tá errado. Acabou. Tá legal? E método e cinquenta? Bora lá. Rafael fez um depósito de dez mil reais. E quer retirar o dinheiro em dez meses. Sabendo que o regime adotado foi de juros simples. Cara, fica sabendo. Juros simples tem questão do ACP que tu faz de cabeça. Mas aprende a fazer. Essa questão dá para fazer de cabeça? Dá. Mas aprende a fazer a parada. Tá legal? E que ele recebeu o dobro do que investiu. A taxa de juros que Rafael receberá por mês é superior a dez por cento. O que ele afirmou aqui no final? Ele afirmou que a taxa é superior a dez por cento. Então eu não sei a taxa. Eu tenho que encontrar a taxa. É isso. Tá legal? É isso. E aí vamos separar. Existem os elementos no juros simples. Capital, que é o que está no início da aplicação. Sabendo disso, eu vejo que o meu capital foi de dez mil. Porque é o que está no início da aplicação. O tempo, no caso, foram dez meses. A taxa, que é justamente o que ele quer. Taxa sempre percentual. Ele quer a taxa ao mês. Sendo que ele afirmou que a taxa é superior a dez. Então tem que resolver. E o montante, os juros, como queira. Muito cuidado. Quando ele fala que ele recebeu o dobro do que investiu, é o montante. Não é os juros. Então, o montante foi vinte mil. Tudo bem? O montante foi vinte mil. Renato, eu estava estudando, eu vi um monte de fórmula de juros simples e não consegui entender. Por favor, me salva. Gente, dá para fazer juros simples sem fórmula. Mas, pela minha experiência, eu prefiro que você faça através de uma única fórmula tudo. O quê? Essa aqui, J igual a CIT sobre 100. É uma fórmula fácil, fácil de resolver, de decorar, e você vai matar a questão. Gente, é assim, eu podia mandar cortar, mas eu não vou mandar cortar. Tá bom? Eu preciso é o toalete. Eu estou aqui doido para o banheiro. Então, eu vou botar, ó. Estou no banheiro. Já volto. Se você chegar agora, entenda que eu estou no banheiro. Óbvio que eu vou tirar o som para você não ouvir. Então, já volto, hein? Já volto. Vou ao banheiro rapidinho. Calma aí. E aí Tchau. 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 Pronto. Voltei. 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 Deixa eu apagar o estou no banheiro, né? Voltei. Lá vem a mão. Foi rápido, Renato. Olha a porta. Isso é rápido, né? O homem vai fazer a rápida parada. Então, vamos lá. Eu estou reformulando aqui. É que eu estou voltando aí com o lance de dieta, né, cara? Porra, faz dieta, Renato? Cara, tento, pelo menos. Quando eu não como a dieta, eu tento a dieta. E assim, eu podia mandar cortar, mas eu acho que é legal. É isso que faz o método MPP, as aulas do Matemática para Passar, serem bacanas. Porque a gente faz como se eu estivesse em uma sala de aula. Se a gente estivesse em uma sala de aula, eu não ia ter que falar, gente, ó, copiei aí. Eu preciso ao banheiro. Preciso ao toalete. Não dá. Não dá para segurar. E eu estou bebendo água para caramba, cara. Quando tu tiver alguém enchendo o saco, cara, manda, pô, faz dieta. Vai beber água, cara. Tem que beber quatro litros d'água, né, que a nutricionista passou. Quatro litros d'água por dia. Então, eu bebo água para caramba. Pega umas garrafas de um litro e meio. Ainda mais aqui no Rio de Janeiro agora, que a água está uma porcaria dessa cidade. Então, a gente está comprando garrafas. Vamos gastar dinheiro, porque senão tu vai passar mal com a parada. E aí, um litro e meio, velho. Eu tomo duas dessas e depois eu vou controlando. Geralmente, eu tomo três dessas, né, que aí já dá uns quatro litros e meio e vão embora. Quando dá. Mas, assim, tomo duas dessas e depois eu vou tomando os copos para bater a meta. Aí, você passa de quatro litros. Mas, assim, meu irmão, quando vem a vontade de ir ao banheiro, se tiver alguém que te perturba muito, cara, faz isso. Ó, porra, bebe água, cara. Para de perturbar a vida dos outros. Aquela vizinha fofoqueira, aquelas coisas. Dá uma garrafa, dá dez garrafas d'água para ela ter que beber essa parada hoje. Que aí ela não vai ter tempo para perturbar a tua vida, que ela vai estar no banheiro o tempo todo. Mas, vamos lá, voltando aqui comigo. Bora lá. Gente, olha só. Voltando. Nosso raciocínio era o quê? Porque nós separamos tudo e eu te falei que, juros simples, você precisa saber do quê? Não precisa de um monte de forma. Você só precisa dessa. J é igual a C sobre 100. Como eu falei no início, dá para fazer de cabeça, dá para fazer sem forma. Mas, o importante é saber essa. Se você sabe essa, você mata. Eu vou fazer com a formazinha. Pela minha experiência, já vi muito aluno perder a questão de bobeira por botar o ego na frente e errar. Aqui não tem como, é substituir. Só que você precisa, ó. Você tem o capital, tá, ok? O capital. A taxa é o que você quer. Você quer o tempo, você não tem os juros. Galera, os juros é um montante menos o capital. Então, os juros você vai fazer 20 mil menos 10 mil. Os juros foram 10 mil, né? Tudo bem? Aí vai ficar como? Só substituir. Os juros, que é 10 mil, igual o capital, que é 10 mil. Vezes a taxa, que eu vou botar aí. Vezes o tempo, que é 10. Isso tudo divididos por 100 também, né? Acabou. Agora é só resolver. Os dois juros aqui vão embora. Aí vai ficar, ó. 10 mil. Opa, volta. Volte. Vai ficar 10 mil. Igual a 100, vezes i, vezes 10, que dá mil, né? Mil i. Mil tá multiplicando, vai pra lá dividindo. Então, fica 10 mil. Divididos por mil. Morreu. Corta os três elas. Pluf, de pluf. Qual o valor da taxa? 10% ao mês. Tá aí. Qual o valor da minha taxa? 10% ao mês. Pronto. Agora eu vou analisar pra ver se a resposta é certa ou errada. E aí? A minha taxa, galera, ela foi superior a 10%? Não. Qual foi a respostinha? Não. Ela foi igual. Se a resposta não, o item está errado. Cara, isso é infalível. E é muito bom pro certo e errado. Ainda mais que não é um tipo de prova que a maioria tá acostumada. Então, se você seguir isso que a gente criou, você vai arrebentar. Tá? Isso daí é o Marcão, hein, meu irmão? Marcão é o rei da SESP. Por quê? A SESP tem esse lance de certo e errado. Os outros se inventam e iam fazer, de vez em quando. Show? Vamos lá na próxima. Próxima questão. Essa questão tava na última prova da PMC. Considerando os conhecimentos em matemática, julgo como certo ou errado, o item é seguir. Para escrever o número 150 como a soma de dois números que estão na razão de 2 para 1, devemos usar os números 100 e 50. Ai, meu Deus. Como é que eu vou fazer? Cara, essa questão já te deu tudo. Ele quer escrever. Na real, o que ele quer? Ele quer escrever o 150 como a soma de dois números na razão de 2 para 1. Equacionando o que ele quer. Os dois números, eu vou chamar de A e B. Ele quer que A mais B seja 150, sendo que a razão do A para o B tem que ser de 2 para 1. Tudo bem, Alain? E aí, como ele já deu os valores aqui, devemos usar os números 100 e 50. Cara, confere. Olha para cá. 100 mais 50 dá 150. A soma está ok. Agora eu vou ver se a razão está ok. O A tem que ser o maior e o B o menor, porque está em cima. 100 sobre 50, isso daí vai ficar 2 para 1, porque se tu dividir 2 embaixo é 1. Cara, deu certo? Sim, se deu certo, o item está certo. Acabou. Cara, só tu usar o que ele afirmou, porque ele deu os valores. Se ele dá os valores, você resolve. Churubó? Matou. De novo. Ele já deu os valores. Tem que ser, devemos usar os números 100 e 50. Primeira coisa é ver se a soma está dando certo. 100 mais 50 dá 150. Ok. A razão, A para B, 2 para 1. O A tem que ser o 100, porque é o maior em cima, né? E o B embaixo. Ué, por que o C que é o maior em cima? Porque o maior número está em cima. Combelece? Então, 100 sobre 50 dá 2, que é 2 para 1. Então, o item está certo. Ok? Churubó? Beleza? Mas, Renato, como eu resolveria isso? Aí entra o mantra do método MPP. A mais B é 150. A sobre B é igual a 2 sobre 1. Vamos supor que ele não tivesse falado isso. Se ele tivesse falado superior a 500, a 50, aí ia ter que resolver. Tá? Mas já matamos a questão. Cara, guarda esse mantra. E aqui embaixo eu botei uma aula que você vai aprender no passo a passo. Aqui no YouTube mesmo, tá? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Repete casa. Questão, deixa eu ver aqui, tudo ok no microfone. Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Ou seja, você vai colocar o K aqui nos números. Ou seja, o valor do A agora é 2K e o B é 1K. O que é o K? O K é o numerozinho, o mesmo número, que você vai multiplicar o 2 e o 1 para quando somar dar 150. Tá legal? E agora é só substituir. O A agora vale 2K e o B 2K. Como é que vai ficar a brincadeira? O A é 2K mais o B que é K. Isso tudo igual a 150. Ai meu Deus. Eu tô desesperado. 2 mais 1 dá 3K. Igual a 150. 3 está multiplicando, vai pra lá dividindo. 150 dividido por 3 dá 50. Show? Então o valor do K, galera, é cinquentinha. Ok? Tá aqui em cima, fazendo um cantinho. Daí, pra achar o A, é 2K. Mas o que é 2K? 2 vezes o valor do K. 2 vezes 50 dá 100. Então o A vale 100. E pra achar o B, galera, eu vou tirar aqui, esse troço aqui, aí nem precisa fazer. Calma aí. Deixa eu fazer do lado de K, que aí fica melhor. O lado de K tem espaço. Deixa eu ler aqui, ele me retorna, tá bom. O A é 2K. Ou seja, o A é 2 vezes 50. O A é 100. Show? E o B é 1K, que é K, né? O B é 50. E aí, os valores foram 150? Sim. Matou a questão. Aqui, é na prova, nessa questão. Nessa questão, nessa prova, você usa isso. O método é pra te ensinar o melhor caminho. Agora, se ele não tivesse dado os valores exatos, você iria por este caminho, que é o caminho do método MPP para as questões de razão. Show de bola? É isso. E assiste a aula de fração que eu coloquei aqui embaixo, e a aula de razão e proporção, que elas duas juntas vão te ajudar absurdamente. E se você quer mais conteúdo, segue a gente no Instagram. Matemática para Passar, do Marcão, tem muita coisa boa. O tempo todo a gente está ajudando nos stories, a compor nos stories, que estão sensacionais. Aqui no YouTube também, pelo celular, tem que conseguir ver os stories. Há comunidade aqui no YouTube também. A gente tem uma comunidade muito bacana. A galera interage. A gente vai trocando ideia. Então, segue a gente. Se você quer aprender matemática, cara, a primeira coisa está aqui no canal, velho. Vai que é muita coisa. Vai te ajudar absurdamente. Do Marcão. E se você quer ir para o próximo nível e ser aprovado no PMC Ará, aqui, ó. Esse é o curso. Aqui é o método MPP na íntegra. É o nosso curso para PMC Ará. Faz uma coisa. Aqui embaixo, eu tenho um link do nosso curso. E você clica e assiste uma aula do próprio curso. E depois vê os casos de sucesso e os bônus que nós preparamos para vocês. Tá bom? Eu estou te aguardando nas aulas do curso. Tenho certeza que você vai. E agora, vamos lá para a nossa mensagem. A sorte favorece a mente preparada. Cara, a sorte favorece a mente preparada. Tem que estar preparado, cara. Porque a sorte vai te favorecer. Então, repete. A sorte favorece a mente preparada. Você tem que estar preparado. Porque a sorte vai te favorecer. Tá legal? Tem aquela outra frase também. Quanto mais eu estudo, mais sorte eu tenho. Não é sorte. Está fazendo a coisa certa. E lembra que é 50-50. 50 nós aqui. 50 vocês. E eu quero ir no Ceará e ser escoltado por vocês. Né, meu irmão? Vamos lá. Ceará, passeando. Eu sou do Rio de Janeiro. Minha camisa está até assim, né? Bem carioca. Minha camisa dá para ver. Minha camisa é do Rio de Janeiro. Eu sou do Rio. Sutaque no negro, né? Minha, mas até que o meu sutaque não é muito cargado. E a sorte, eu quero ser escoltado por vocês lá. É, pô, Renato. Tá aí e tal. Vamos lá. Vou ficar super seguro. Valeu? Galera, muito obrigado a todos. Aguardo vocês aqui nas próximas aulas no YouTube. E se você quer ir para o próximo nível, vamos lá. Não perde tempo. Clica aí, assiste a aula e bora aprender mais, muito mais o método na íntegra. Tudo que tu viu aqui num passo a passo sensacional lá no nosso site. Valeu. Um beijo. Até lá.